O pobre com a cabeça enterrada, querendo sair. Está morrendo o outro. É o cara dele. O outro vai morrer. E ele segurando. Jean, olha o cara dele. O outro vai morrer. Coutubei lá, Jean. O outro vai morrer. O outro não está querendo respirar, não. Jean, coutubei lá. O outro está sendo mal. Ele não solta, não. E ele fica fechando o óleo. Não soltou ainda, não. Olha, está chorando. O outro está chorando.